É agora! Chegou a hora e não existe mais a possibilidade de Flamenguista ter paz, porque chegou a semifinal da Libertadores, jogo decisivo contra o Barcelona lá no Equador. E meu amigo, vale vaga na final da Libertadores. Antes de a gente começar, eu quero te perguntar, você prefere enfrentar Atlético ou Palmeiras? Porque eu vou soltar esse vídeo aqui antes da partida, talvez você assista depois da partida, você já saiba quem é que vai estar na final, mas eu não vou saber porque eu tô gravando antes. Então, deixa aí nos comentários quem que você quer pegar na final, se você tem preferência, ou se tanto faz. Pra mim, sinceramente, tanto faz quem o Flamengo vai pegar. Mas nós vamos pra essa partida contra o Barcelona com uma vantagem de dois gols, né? Temos de 2x0 em casa no Maracanã e vamos agora lá em Guayaquil. Vou falar tudo a respeito dessa partida, galera, mas antes peço a você, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações, porque isso é muito importante pro nosso trabalho. E também, galera, aproveita, você já tá indo aí embaixo aí, vai lá nos comentários e deixa lá quanto você acha que vai ser essa partida entre o Flamengo e o Barcelona. Você acha que o Flamengo vence, você acha que empata, ou você espera só a classificação? Não quer show, não quer nada? Eu, particularmente, espero que o Flamengo vença essa partida, porque o Flamengo não perdeu nenhuma ainda até agora, né? Tem 3 empates e o resto é tudo vitória, né? 3 empates lá da Era Sene, lá, não gosto nem de lembrar, mas o resto é tudo vitória. Então, eu acredito que o Flamengo tem tudo pra fazer um jogaço e ganhar mais uma vez, se Deus quiser, de goleada de novo, só pra ela tirar onda aí com muita moral pra essa final. E, galera, eu tô muito empolgado pra essa partida, porque o Flamengo vai com petaço pra essa partida. Todo mundo à disposição, menos o Léo Pereira, porque ele foi expulso. Ele foi expulso daquela forma infantil, cara. Ah, mano, rapaz, é bastante palhaçada, né, Léo Pereira, ser expulso daquela forma infantil. Mas, enfim, fora ele, o Flamengo vai completar-se pra essa partida. Vou falar tudo aqui a respeito disso. Lembrando que essa partida vai ser, como eu falei lá no Equador, né, no estádio do Barcelona, às 21h30 da noite e vai ser transmitido pela Fox Sports e pelo streaming lá, o Star Mais, né, serviço de streaming. Se você tem esse serviço ou se você tem a Fox Sports, você consegue assistir esse jogo. Se você não tiver nenhum nem outro, eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado. Clica lá e você vai ter acesso ao jogo. Você já sabe, né, é só aqui no nosso canal. Então, deixa o like aí, porque é muito importante pro nosso trabalho. Mas, galera, vamos lá falar da provável escalação do Flamengo, então. Como o Flamengo tá se preparando pra essa partida? Como eu falei, com força máxima, todos à disposição, momento importante da temporada. Ah, mas o Renato Gaúcho perdeu contra o Amé, empatou, sei lá, deixou de ganhar ponto. Tá, galera, esquece isso, passou. Passou, é um novo momento, é um momento de ter foco mesmo, focar no campeonato da Libertadores agora. Esquece tudo que passou. Daqui pra frente dá tempo da gente recuperar, a gente vai recuperar, a gente vai ser campeão brasileiro. Mas, antes disso, nós precisamos ir pra final da Libertadores. E o Flamengo vem com a seguinte escalação. Provável, né, escalação. Se não tiver nenhum problema até lá. Mas, tendo em base tudo aquilo que o Renato fez, tudo aquilo que vem fazendo, como vem treinando, e com as peças que tem à disposição, que são todas, o Flamengo tá se preparando assim. Diego Alves no gol, nosso goleirão. Isla na lateral direita, ele segue... Galera, o Isla vai ser o lateral direito titular do Flamengo até, pelo menos, a próxima temporada. Vai ser, não tem jeito, tá? Ele foi contratado pra isso, o Renato vem usando ele assim, e ele vai continuar sendo titular lateral direita. Gosto de você ou não, né? Eu espero que ele recupere aí o bom futebol dele. A gente sabe o potencial que ele tem. E vamos lá, vamos de Isla mesmo. Vamos apoiar, tá tudo certo. Isla na lateral direita. Rodrigo Caio e Davi Luiz, essa zaga fenomenal, que vai ser a melhor zaga do Brasil, não tenho dúvidas. Caramba, cara. Rodrigo Caio e Davi Luiz, que zaga, hein? Meu Deus do céu. E na esquerda, o Felipe Luiz, que volta de lesão. Ele retorna, né? Ele ficou alguns jogos aí fora. O René veio jogando, falhou, todo mundo pegou no pé. Mas volta o Felipe Luiz pra essa partida. E ele tá recuperado, tá treinando normalmente, e ele vai pro jogo. No meio, o Willian Arão, ao lado do Andrés Pereira. O Willian Arão jogou a última partida, mal também, assim como todo o elenco. E o Andrés Pereira também vai jogar essa partida. Ele que foi poupado da última partida contra o América. E na frente, cara, aquele quarteto. A Rascaeta de volta, que também se recuperou de lesão, assim como o Felipe Luiz. Everton Ribeiro na direita. Bruno Henrique na esquerda. E Gabigol na frente. Cara, que time, cara. Que time. Eu fico olhando e pensando assim, rapaz. Será que tudo isso de craque joga no Flamengo? Porque qualquer um desses jogadores pode resolver o jogo a qualquer momento. Qualquer momento. Qualquer momento. O Isa pode botar uma bola na cabeça do Bruno Henrique. O Gabigol pode fazer uma jogada. A Rascaeta pode dar um chute. Andrés Pereira. A Arão. Todo mundo pode resolver o jogo. Everton Ribeiro. Cara, que time, cara. Que time, hein. Vamos com tudo pra cima do Barcelona com esse time. E espero que o Flamengo conquiste aí um grande resultado, né. Um bom resultado. Acho que o Flamengo tem que vencer pra ir com moral pra final. Seja contra o Palmeiras ou seja contra o Atlético. Galera, se você ainda não comentou ainda quem que você quer na final da Libertadores, comenta aí. Palmeiras ou Atlético, eu quero muito saber a opinião de vocês. Muito mesmo. E eu quero saber também quanto você acha que vai ser essa partida. Pra mim, só empatar não vale. Com esse time aqui não vale. Tem que ganhar. Tem que ganhar, galera. Tem que ganhar. Beleza, galera. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Isso é muito importante pro nosso trabalho. Galera, valeu. E até a próxima. E até a próxima.